Bom dia a todos navegantes desse mar de horizontes, acontecimentos, afetos, aventuras que é viver. Meu nome é Davi Levy, eu sou astrólogo e também psicanalista. Hoje eu vou falar sobre o Sol no signo de escorpião, ok? Vou falar para vocês porque escorpião também fala muito dessa profundidade de escorpião. E aí vocês vão ver que o Sol no escorpião vai trazer também, de certa maneira, essa relação. Ok? Vamos lá. A primeira coisa, se a gente está falando de Sol, a gente tem que procurar qual é o signo que o Sol rege. É leão? Então, a partir de leão, nós vamos contar quantas casas até o signo que nós queremos falar, que é escorpião. Ok? Então, Sol, escorpião, vamos lá. Então, de leão até escorpião, nós vamos encontrar o quê? Quatro casas. Se teremos quatro casas, os termos da casa quatro, ela vai estar implicada nesse resultado. Ok? Então, vamos lá. Uma disposição de casa quatro. Lembro para vocês, eu poderia falar muitas coisas do Sol no escorpião, tratar dos temas envolvendo Marte, que é o regente de escorpião, falar que a Lua fica debilitada no escorpião, enfim, tantas coisas. Mas o que é interessante aqui para vocês é trazer algo que vocês não estão acostumados. É esse conceito de você pensar também a partir da disposição. Pode servir também, no caso, para a Lua. Mesma coisa, se você vai falar de uma Lua, por exemplo, em Capricórnio, a gente pega o quê? Se a Lua rege o signo de Câncer, vamos pegar Câncer. De Câncer, quanto as casas nós teremos até chegar, então, a Capricórnio? E aí você conta quantas casas. É disposição de casa tanto. E aí você traz isso como um elemento novo, para se agregar a outros elementos que você já tem. E é assim. Ok? Vamos lá. Casa quatro. Casa quatro, ela vai falar sobre a profundidade da alma. Casa quatro, ela é uma casa moksha, uma casa de libertação. Então, parem para pensar aqui, quando a gente fala do sol nos signos, é interessante que as casas moksha quatro, oito e doze estarão sempre relacionadas a signos de água. Isso é bastante curioso, mas enfim, não vou entrar nesse aspecto aqui agora. Mas vamos lá. Então, a casa quatro, ela vai falar sobre a mãe. A casa quatro, ela vai falar sobre as suas raízes. A casa quatro, ela vai falar sobre o lar, sobre bens também. Automóveis, a sua residência, a sua vida privada também, a casa quatro vai falar, da sua intimidade. Então, a gente já vai trazendo esses elementos para compor um pouco a nossa interpretação. Então, vamos lá. O sol no escorpião vai trazer muito essa relação com a intimidade, com relação à vida privada, relação a essa profundidade, ao ir mergulhar nessas raízes, casa quatro. E aí vocês conseguem compreender por que o sol em escorpião traz esses significados também. É claro que a gente tem que pensar para melhorar a nossa interpretação. É que o planeta regente do signo em questão, que é escorpião, e qual é o planeta? Marte. Então, aonde Marte estará no seu mapa, também será um indicativo fundamental para você compreender também para que caminhos fundamentais no exercício desse sol, dessa plenitude desse sol, dessa realização desse sol em escorpião, Marte é fundamental nesse exercício também. Então, vamos lá.